Fala gente, voltamos aí com o Guia de Temporada, dessa vez da temporada de janeiro de 2022. Essa aqui é a parte 1 que é focada nas continuações que vão começar nessa temporada e futuramente aí vai ter outras partes focadas nos novos animes. Então não se esqueça de se inscrever no canal que não é inscrito ainda para não perder as próximas partes. E aperta aquele sininho também. Se gostarem do vídeo, likes são muito bem-vindos. E bom, como sempre vale dizer, tem 4 temporadas de anime ao ano. Cada uma delas dura 3 meses e tem aproximadamente 40 novos animes. Quem quiser mais informações sobre isso, dentre outras coisas muito importantes que a maioria das pessoas que assiste anime deveria saber, eu já fiz um guia básico com 5 coisas muito importantes que eu acho que ajudariam muito as pessoas que estão entrando nesse mundo dos animes. E tem gente aí que está há anos nesse mundo e não sabe de muita coisa que eu explico lá e vai te ajudar pra caramba. Então eu recomendo a darem uma olhada. Eu vou linkar esse vídeo na descrição do vídeo e aí nos cartões. E como sempre, quem puder apoie o canal, vire membro. Você ganha vários vídeos extras, já tem mais de 400 acumulados. E toda semana eu lanço mais 4 a 5 novos. E você tem guia de anime, mangá, recomendações, tops, impressões semanais, lives. Tem coisa pra caramba. E o mais importante, você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado. Agora as continuações aí que só começam na temporada de janeiro. Essa aí é um caso particular também, Jojo Bizarre Adventures, parte 6. Esse anime, na verdade, começa em dezembro. Como tá mais perto da temporada de janeiro do que do começo da temporada de outubro, eu coloquei na lista da temporada de janeiro. Eu acho que faz sentido. Muita gente me perguntou e tal, porque eu não coloquei na lista anterior no guia de outubro. Porque eu faria esse guia de continuações antes do anime começar, então faria mais sentido colocar nele. E bom, tá voltando aí o anime. O mesmo diretor de Jojo Bizarre Adventures, parte 4. Inclusive, é a parte que eu mais gosto. Cada um tem um Jojo favorito, ou talvez não goste de nenhum, ou talvez goste de todos. O meu favorito é a parte 4. E não, tô bem feliz aí que o diretor da parte 4, que é minha favorita, tenha voltado aí pra dirigir a parte 6. A história da parte 6 acompanha a filha de um dos protagonistas das séries anteriores. Ela é condenada injustamente à prisão por um assassinato que ela não cometeu e vai seguindo a história a partir daí. E bom, há temas de curiosidade, pra quem não sabe nada de Jojo, a história meio que reseta a cada temporada. Não quer dizer que se apague tudo que você fez nas temporadas anteriores, mas cada parte é uma história isolada com um novo protagonista. Personagens das histórias anteriores podem aparecer e geralmente aparecem de alguma forma nessas novas temporadas, mas não é tão relevante assim, a ponto que você, ah, não posso pular as outras temporadas. Pode. Eu mesmo não tinha visto a parte 3. Vi direto a parte 4. Depois eu fui ver a parte 3. Mas não teve grandes problemas. Você fica perdidinho em alguma coisinha aqui e ali, mas é perfeitamente possível você começar direto de alguma parte aí, que, ah, me interessei por alguma coisa do visual, vou começar aqui. É possível. Não é o ideal, mas dá pra fazer. Porque é uma nova história com um novo protagonista. Fora, obviamente, a temática básica dos poderes, stands, etc. Isso aí tem toda a temporada. Mas é sempre explicado, no caso, resumidamente ali. E, bom, outra novidade dessa temporada é que ela é exclusiva da Netflix. Vai estrear em dezembro, não tem uma data específica ainda, só que vai estrear em dezembro, em algum momento. E não especificaram se vão soltar tudo de uma vez, os episódios, ou vão soltar semanalmente, ou vão soltar a cada um mês, tantos episódios. Já falaram de vários formatos, mas aparentemente não se decidiram por nenhum ainda. E, bom, o que se manteve foi o estúdio, que é o mesmo das temporadas anteriores, com a diferença que ele melhorou aí nos últimos anos, recebendo um reforço aí de vários animadores, principalmente do estúdio Shaft. Então essa temporada pode ser, talvez, até mais bem animada que as anteriores. Ali, Fureta, segunda temporada. Esse começa em janeiro. Teoricamente. A não ser que a Jean. Eu acho que não. De qualquer forma, soltaram já um trailer aí longo, eu acho que não vou adiar, não. E esse anime tá em produção um bom tempo também, não é possível. E, bom, esse anime, pra quem não conhece, é basicamente um Shikai, de um cara que vai parar no fundo de uma dungeon, e consegue sobreviver lá, fica forte pra caramba, sai de lá, e aí continua as aventuras dele nesse mundo. E, bom, a história tá voltando aí com o mesmo designer de personagens. Ô, mas isso aí é o tanto quanto óbvio, se pode tá falando. Sim, é porque mudou o diretor. Então, antes de eu falar que mudou o diretor, eu já tô afirmando que tá mantendo o mesmo designer de personagem, porque o pessoal acha que quando muda o diretor, muda tudo. Não, só mudaram o diretor, inclusive, o estúdio se mantém o mesmo, que é o S-Red, tinha também a White Fox, a White Fox saiu, ficou só o S-Red, mas ele era o principal também, na primeira temporada. Então, como eu falei, não mudou grande coisa. Ele pegou um outro estúdio ali pra auxiliar ele, mas nada demais o estúdio. Em geral, não esperem uma animação lá tão bem feita, mas eles tiveram um baita tempo de produção aí, bem mais que a primeira temporada pra segunda. Então, talvez isso ajude aí. O problema é que trocaram o diretor, e o diretor anterior era muito melhor com a animação. Na verdade, ele é tão bom nisso, que ele tava animando várias cenas do anime. Mas, bom, ele foi trocado, não se sabe porquê, se ele não quis voltar, ou tiraram ele. E agora vai ter um outro diretor no lugar, que não é muito bom. Já vale adiantar isso. Então, vão com expectativas baixas. E aí, se sair algo mediano, vocês se surpreendem. É, geralmente, o que eu indico. Quando a staff não tá muito boa e tal, coloca a expectativa lá embaixo. E aí, às vezes, vai sair um negócio até melhor do que você espera. Funciona comigo. Então, fica a dica aí. Mas, de qualquer forma, a Marifoleta tá voltando aí com a segunda temporada em janeiro. Pra quem quer datas específicas, já vale avisar, não tem a maioria delas ainda. Eles só liberam as datas, geralmente, faltando um mês pra estreia, algo assim. Então, só na parte final do guia, que eu já atualizei lá o guia escrito, que geralmente tá fundido a esse guia em vídeo. Eu deixo, geralmente, o link na descrição do vídeo. Até, por causa dos novos animes e tal, quem não quiser esperar os próximos guias, pode dar uma olhada lá no que vai sair, o que já foi anunciado nessa próxima temporada. E as datas de estreia. É a última coisa que eu coloco, porque demora pra soltar as datas de estreia da maioria dos animes. A gente sabe que começam em janeiro, mas demora até soltarem uma data específica em janeiro. Geralmente, é nas primeiras semanas aí, nas duas ou três primeiras semanas de janeiro. E, bom, seguindo, temos Princess Connect 2. Esse aí tá com exatamente a mesma staff da temporada anterior. Inclusive, o maravilhoso diretor de Konosuba. Eu adoro esse cara. Ele tem um time cômico fantástico. Eu assisti Princess Connect só por causa dele, pra vocês terem uma noção. Enquanto eu gosto dele. Mas a questão é que o anime terminou com a história em aberto na primeira temporada e vão continuar agora, nesta segunda. Pô, Marcos, significa que não vai ter nova temporada de Konosuba? Gente, já anunciaram uma nova temporada de Konosuba? Só não deram uma data. Mas anunciaram. Pô, vai ser com esse diretor ou não? Não sabemos. Eu espero que seja com esse diretor. Ele agora vai lançar esse Princess Connect 2 aí. Aí, depois disso, ele tá liberado e vai trabalhar em Konosuba. A terceira temporada de Konosuba. Eu espero que isso aconteça. vai acontecer? Eu não tenho como dar certeza. Eu só torço pra caramba pra que isso aconteça. Esse diretor é muito bom e eu espero que não mudem pra próxima temporada aí que anunciaram de Konosuba. E, bom, seguindo aí, temos também o anime de Takagi-san voltando com a terceira temporada. Mesmo diretor e estúdio tudo igual às temporadas anteriores. Então, quem gostou delas não tem porquê não assistir essa nova. Alguns estão cogitando se vai ter um final fechado pra história, mas não tem nada confirmado sobre isso ainda. E, bom, seguindo aí, temos também a volta de Marroca. Esse aqui tá numa situação tanto quanto particular porque eles não vão adaptar como se fosse uma nova temporada certinho. Eles vão adaptar um arco de flashback que mostra o passado dos protagonistas da história. Onde a irmã do protagonista não era tão viciada nele, louca por ele, como é hoje em dia, no caso, no que mostram do anime aí que o pessoal conhece. Então, vai mostrar na verdade aí nessa história como chegou aquela situação que ela é completamente louca por ele. No passado, a situação entre eles era bem diferente quando eles eram mais novos. E, bom, a Staff é a mesma da segunda temporada de Marroca e do filme de Marroca. Eu tô falando isso porque teve um spin-off de Marroca focado no ponto de vista da irmã do protagonista. Então, não vai ser a Staff. Vai ser a Staff lá que fez o filme e a segunda temporada. De qualquer forma, seguindo aí, temos também a volta de Yusha com a parte 2. É um split-core. Esse aqui, a gente brinca que é o CK de administração porque foca muito em aspectos de administração de um reino, economia, estratégia, parte do combate. Não é tão focada na ação, mas mais na estratégia lá. E o protagonista é bem legal. É muito fácil gostar dele. E de algumas garotas aí também que tem na história que vão virando aliadas dele. De qualquer forma, a história está voltando aí e mesmo em Staff tudo igual. A temporada anterior só torceria para que melhorassem a parte técnica. A história desse anime eu gosto bastante. Eu assisti toda e tal, gostei. Só a parte técnica que peca. Eu gostaria que dessem upgrade nisso na segunda temporada. Então vamos torcer para dar uma melhoradinha. E bom, o próximo não tem problemas nenhum de produção. Ele é muito bem animado e tem uma trilha sonora a nível de curiosidade. É a mesma compositora de Sword Art Online, Madoka Mágica, Fate Zero e Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Então a mulher é muito, muito boa. Embora em Kimetsu ela tenha trabalhado junto com outro cara, não foi só ela. Mas de qualquer forma, a trilha sonora é excelente desse anime, animação também. O protagonista é muito legal, é muito doido. E alguns gostam como ele lembra o Yato de Noragami. Mas bom, a primeira temporada terminou totalmente aberta. Felizmente, anunciaram aí uma parte 2. Basicamente, um split core igual o anime anterior que eu comentei. Então está voltando o anime com a mesma staff tudo igual. A temporada anterior continua na história e na temporada de janeiro. E bom, outro que está voltando aí é Attack on Titan com a temporada final parte 2. Isso confundiu tanta gente no caso na temporada passada que era essa temporada ainda só que a parte 1 dela porque ninguém sabia como ia terminar o diálogo do negócio e porque deram o nome de final se teria a parte 2 do final. Mas fizeram isso mesmo. Então está voltando aí com a mesma staff, estúdio, tudo igual. a temporada anterior que mudou tudo vale dizer na época pegou muita gente de surpresa mudaram o diretor e estúdio até a parte visual mudou um pouco o design dos personagens alguns gostaram outros não os titãs viraram a maioria do tempo em computação gráfica teve várias mudanças aí. Mas a questão é que está voltando aí dessa vez sim vai finalizar a história de verdade é o final. Muita gente está perguntando se vão mudar o final do mangá porque teve várias coisas ali que muita gente não gostou causou uma revolta bem grande mas não tem nada confirmado quanto a isso por enquanto a gente só tem a confirmação de que vão continuar adaptando o mangá lá até o final se vai ter modificações quanto ao final ou não a gente vai ter que esperar para descobrir. E bom mais um caso esquisito aí Dates Alive eu estou citando ele porque adiaram Dates Alive a 4ª temporada da temporada de outubro para 2022 só que não falaram uma temporada de 2022 pode sair em janeiro pode sair em abril pode sair em julho pode sair só em outubro de 2022 então não dar em uma temporada foi tanto quanto estranho mas a questão é que o normal é quando adiam ir para a próxima temporada então eu vou colocar aqui e aí se acabar não saindo nessa temporada eu aviso aí nas próximas partes do guia se anunciarem quem sabe para abril de 2022 mas por enquanto eu creio que deve sair ou em janeiro ou em abril então eu vou colocar aqui por via das dúvidas já que não confirmaram ainda a questão é que essa nova temporada de Dates Alive que é a 4ª temporada mudou tudo mudou o diretor mudou o designer mudou o estúdio e mudou para o melhor ele tem uma pegada bem superior na minha opinião pelo menos ao diretor anterior mas a questão é que está muito superior muito mais bem feito comparado às temporadas anteriores eu fiz um vídeo isolado para exatamente destacar isso como melhorou no caso com essa nova staff só pelo trailer você já fica de boca aberta então talvez você vai manter essa qualidade em todos os episódios eles precisaram adiar então beleza como eu falei adiar não é um problema é melhor esperar e ter um negócio mais bem feito do que ter um negócio imediato mas com uma animação meia boca então pode valer a pena esperar um pouco mais aí de qualquer forma esse aqui não está confirmado para janeiro ainda mas é possível que saia então já vou deixar aqui na lista mas se não sair em janeiro provavelmente vai ser para abril então já fica avisado aí e bom não se esqueça de se inscrever no canal para não perder a próxima parte do guia esses aí são alguns animes que eu vou comentar na próxima parte e bom gente é basicamente isso se gostaram do vídeo não se esqueça de dar aquele like compartilhem e quem puder vire membro e eu vejo vocês no próximo vídeo e eu vejo vocês